Bom dia, Chico. Bom dia, filho. Bom dia pra você, meu amor. Boa noite. Bom dia. Tudo bem com vocês, gente? Que saudade. Como assim, Fabi? Você me sobe por uma semana. Não dá as caras nesse YouTube. Ai, gente. Vou falar pra vocês o porquê. Tá tudo bem por aí? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Gente, fiquei uma semana sem gravar vídeo. Por quê? Porque eu estava com muito trabalho, gente. Era a última semana de encerramento dos grupos e eu tinha aulas pra ser dada. Eu tinha que fazer a relocação dessas pessoas que iam permanecer no grupo. Então, foi uma correria muito grande, gente. E aí, minha gente, eu falei, eu vou tirar uma semaninha de férias, mas cá estou eu de volta. Vocês sentiram minha falta? Ah, me conta aqui, vai. Porque é tão importante esse carinho de vocês. Mas como vocês sabem, né? Apesar de a maioria dos vídeos estar com baixa visualização, eu não sei se é o YouTube que não está entregando o vídeo pra você ou se as pessoas estão menos interessadas em assistir os vídeos. Mas, pra você que não está recebendo os meus vídeos, o que que acontece? A plataforma YouTube, ela tem umas regrinhas, que não sou eu que coloco, são eles. Pra que você receba os seus vídeos, os meus vídeos, né? Além de ser inscrita no canal, você tem que ativar o sininho aí pra todas e você tem que curtir os vídeos que você mais gosta. De vez em quando, comentar, porque assim o YouTube entende que você gosta do meu conteúdo. E aí, ele vai entregar pra você toda vez que eu colocar vídeo novo. Pra você que não tem mais recebido os meus vídeos, você tem que ficar atento a isso. Vê se você está inscrito no canal, vê se o seu, esse sininho que fica aqui, ó, do lado, logo que você aperta pra se inscrever, vê se ele está ativado pra todos. Se ele estiver, não tiver, você também não vai receber o vídeo, gente. É uma burocracia, eu sei. Mas é importante pra que você não perca os vídeos. E vamos lá, né? Pra quem estava com saudade dos diários da dieta, bora. Bora que hoje eu vou fazer diário da dieta. Como vocês podem ver, ó, ganhamos. Gente, ganhamos isso aqui, ó, essa abóbora amarela, essa abóbora verde e machixe. E hoje eu quero fazer um refogadinho de machixe junto com vocês. Bora, vamos comigo, ó. Estou de jejum, tá? Estou de folga dos grupos. Terminou segunda-feira. E, gente, deixa eu contar uma coisa muito importante pra vocês. Deus é bom demais. No final de semana, nós recebemos aqui em casa a minha prima, um casal de irmão da igreja, né? E também os nossos pastores, com a família deles. E eu recebi um convite, gente, pra na segunda-feira à noite, que foi na segunda-feira à noite, eu recebi um convite pra fazer uma palestra, uma pequena palestra na minha igreja, pra falar sobre alimentação saudável. No primeiro momento, assim, gente, que eu recebi o convite, assim, e justo no dia que era, e no mesmo horário, eram meus horários de dar aula, que era a última aula de encerramento do grupo, né? Iniciante e do avançado. E o que que aconteceu? Eu, no momento, assim, falei assim pra minha pastora, eu falei, pastora, eu tenho um compromisso, né? Infelizmente, eu não vou conseguir. Mas depois, Deus ficava ali no meu coração, né? E aí, falei com as meninas do grupo, conversei com elas e falei, gente, será que eu poderia mudar o horário? Colocar uma horinha antes, pra que eu consiga estar nos dois compromissos? E deu tudo certo, as meninas foram super compreensivas. E deu tudo certo, eu consegui dar a minha aula, encerrar o último dia do grupo, e também consegui ir lá, fazer essa palestra na igreja, e foi, assim, maravilhoso. Falar sobre alimentação saudável pra mim, eu amo fazer isso, né? Eu amo incentivar pessoas a cuidar da sua alimentação, a cuidar da sua saúde, através das suas escolhas alimentares. Então, foi muito maravilhoso, gente. Foi uma noite incrível, transformadora, pra minha vida e pra vida de todas aquelas mulheres. E como foi algo, assim, muito surpreso, né? Eu me surpreendi pelo convite, porque eu nunca havia recebido um convite, assim, né? Pra fazer uma palestra. E aí, de verdade, me passava aquele filme na cabeça. Aquele filme, gente, de quando... Há quatro anos atrás, quem eu era? Há quatro anos atrás, eu não conseguia nem me ajudar. E hoje, ajudando tantas pessoas através aqui do YouTube, dos grupos de mentoria, no Instagram. Gente, e aí eu tava falando com o pessoal lá no Instagram, né? Acreditem. Quando Deus te fazer uma promessa, acredite nessa promessa. Passe o tempo que passar. Passe os anos que passar. Se demorar, é porque Deus tá te ensinando a ser forte, a ser resiliente. E Deus tá te preparando, porque quando Ele for pra te entregar aquilo que Ele te prometeu, pra que você não perca. E é isso que eu tenho visto, Deus, na minha vida. Eu tive que passar por tudo que eu passei. E hoje, Deus tem me entregar num ministério lindo, que é cuidar de pessoas, cuidar de vidas, e falar sobre alimentação saudável. Deus é bom. Olha que lindo, gente, os machiches que nós ganhamos. Tudo fresquinho, ó. Vou pegar todos eles agora, vou fazer um refogado. Gente, faz tanto que eu não como isso aqui. Fazia muito tempo. Como esse machiche é daqueles que tem esses coisinhos aqui, ó, eu vou descascar ele. Mas se ele fosse daquela pelinha lisa, né, da casquinha lisa, eu não ia nem descascar. Gente, ó, já coisei os temperinhos. Comprei esse negocinho aqui, paguei 12 reais na chupa, e pensa num negócio bom. Bom mesmo. Aí agora, vou colocar a minha banhinha de porco, que está aqui, ó, branquinha. Vou ligar o fogo, né? Ignorem o meu fogão, porque realmente ele está sujo. E eu não ia limpar o fogão só porque ia gravar, né, gente? Aqui é vida real mesmo. Ontem à noite, o marido e a filha jantou, e eles não limpam o fogão, eles deixam o fogão pra mim. Dizem que tem medo de limpar e estragar o fogão. Não sei se isso é uma, é toda uma verdade ou é preguiça mesmo. Aí eu vou colocar o tempero. Aqui tem, ah, é cebola e alho só. Vou temperar, ó, vou colocar tudo, porque eu quero bem temperado mesmo. Sabe bem saboroso? Agora eu vou deixar refogar esse alho, essa cebola. E aí aqui, ó, já tem o machixe picado e o tomate. Coloquei dois tomates, um bem vermelhinho e um que estava mais verdinho. E aí depois que o alho estiver fritinho, vou colocar ele, colocar temperinhos e rapidinho fica pronto. aqui, ó, isso aqui é mostarda, tá? Em pó. Eu vou colocar mais ou menos assim, ó, uma pontinha de colher. Nesse vidro aqui é páprica, páprica doce, páprica picante, que eu compro e misturo. Vou colocar também a mesma quantidade. Sal. Tanto assim. E por enquanto, eu não vou colocar água. Eu vou tampar só a panela e vou abaixar o fogo e deixar que a água do machixe e a água do tomate cozinhe eles, tá? Então vai ficar uma delícia isso, gente. Esse refogadinho é tudo de bom. Hora do almoço, minha gente. Fiz 24 horas de jejum. Ontem só almocei e agora estou almoçando novamente. Olha que prato colorido, minha gente. Fala. Fala se não é muito... Muita nutrição, né? Ó, panceta assada na airfryer. O machixim refogado que eu fiz com vocês. Um kiwi, dois ovinhos fritos, do jeitinho que eu gosto. E aqui, ó, tem uma saladinha de alface que eu ainda vou colocar no meu prato. Não coloquei ainda porque não coube. Então agora, bora quebrar o jejum. Vou nutrir o meu corpo com a comida de verdade, com delícia, nutrição. E é isso aí. Pós-almoço, gente, ó, vou comer dois quadradinhos desse chocolate de 73%. Então vocês sempre me perguntam, Fabi, qual é a marca? Gente, a marca que eu achar, tá? Hoje eu vou comer esse daqui que ontem minha filha trouxe pra gente e deixou um pedaço. E aí, então, vou comer esse pedacinho agora de sobremesa. Vou começar a preparar o meu jantar, gente. Eu vou aqui, ó, fazer os meus ovinhos cremosos. E vocês sempre me perguntam, né? Fabi, como faz? E aí, gente, ó, bati aqui, ó, quatro ovos com sal, pimenta e mostarda. Só bater, gente, como se fosse fazer omelete, frigideira, fogo baixo, vocês viram, né? Que deixei o fogo bem baixinho. E o segredo agora, gente, ó, é só não parar de mexer, tá? Só você não parar de mexer. Quando começar a pegar no fundo da frigideira, o que que eu faço? Eu levanto a frigideira ou tiro ele do fogo e continuo mexendo, gente. Eu não paro de mexer. E aí, o segredinho no final é o seguinte, pra ele não ficar tão duro, você precisa tirar do fogo um pouquinho antes, sabe? Desligar um pouquinho antes pra... pra você tirar. Então, como eu gosto dele bem cremosinho e não dele totalmente sequinho, eu sempre desligo um pouquinho antes. Como eu liguei, ó, frigideira fria, fogo ligado na hora e mexendo, mexendo sem parar. Gente, não tem segredo. É muito fácil fazer. Coloquei vocês aí, ó. É muito facinho fazer. O segredo realmente é não parar de mexer. Não parar de mexer e retirando da lateral a parte que vai grudando, ó, passando a colher assim e mexendo com paciência. Aí, teve gente que falou assim, ai, gasta muito gás. Gente, em quatro minutinhos o meu ovo fica pronto, tá? É bem rapidinho. Então, é mexer, mexer, mexer sem parar. Vou tirando, ó, tá vendo? Não sei se vocês estão conseguindo ver que eu coloquei vocês aí. E aí, ó, tirar do fogo e continuar mexendo. Eu tô com uma frigideira bem pequena, coloquei quatro ovos aqui. Tem quatro ovos. A quantidade de ovo é você que escolhe. Como eu não estou com tanta fome assim, eu vou fazer quatro ovos. Mas eu já fiz de seis e sete ovos. E esse vai ser o meu jantar. Faz dias que eu não como ovo cremoso. Eu estava tendo tempo pra fazer meus ovinhos cremosos, gente. Quando eu tô com os grupos abertos assim, às vezes eu não tenho tempo nem pra comer. É o corrido que é, né? São vários grupos pra me dar atenção. E, ó, tá quase pronto. Já tá quase pronto. Mas, trinta segundinhos, como eu gosto dele bem cremosinho, ele já vai estar pronto. Então, o segredo é não parar de mexer, tá? É, eu vi em alguns comentários de alguns vídeos, as pessoas falando que não tá conseguindo fazer. E não tem segredo, gente, é muito simples. Lá no meu Instagram, Fabiana Inácio, tá salvo lá, no destaque, no destaque, é onde eu ensino o passo, o passo a fazer. Mas não tem segredo, gente. Muito simples. Olha, tá pronto. Vou mostrar pra vocês, ó. Já vou até desligar o fogo. O que foi aqui? Dois minutos. O tempo deu dois minutos e oito. Meus ovinhos ficaram prontos. Olha como eu faço, ó, eu desligo antes. Fabi, não fica com cheiro de ovo? Não fica com gosto de ovo? Não, gente, não fica. Porque o ovo é cozinhado, tá? Então, não fica. Tá vendo como não pode deixar na frigideira? Tem que mexer, senão, ó, ele vira crostinha. Então, agora eu vou colocar no meu prato e comer essa delícia. Rapidinho, ficou pronto, cremosinho. Agora eu vou colocar um pouquinho, ó, de semente de chia com semente de linhaça. Bem, o meu mix de castanha. Aqui tem castanha, semente de abóbora, cranberry, que eu adoro, amendoim. Uma delícia, gente. Que refeição. Completa. Proteína, uma das melhores proteínas, que é o ovo. Ômega 3, que vem das oleaginosas, da semente. E agora, vou jantar essa delícia. Bom dia, meus amores. Manhã de quinta-feira por aqui. São nove horas da manhã. Já tem um sol lindo lá fora, minha gente. Olha, tá duro até pra abrir o olho, porque eu saí do escuro agorinha. Tudo bem com vocês? Tudo bem por aí, por aqui, tudo bem. Graças a Deus. Tive uma noite de sono muito, muito, muito boa. E agora, vou tomar minha aguinha e tomar o meu purim-purim, meu café. Eu estava querendo programar um café da manhã, mas como a pessoa me levanta nove e vinte e dois da manhã, acordada estou desde as oito, viu, gente? Desde as sete e cinquenta e cinco, na verdade. Cinco minutos conta muito. E aí, o que aconteceu? Eu acordei com aquela fominha, aí pensei, ah, vou comer. Mas, fiquei deitada na cama, respondendo os milhões de directs que eu tenho no Instagram. Então, se você mandou mensagem pra mim no Instagram e sempre tem gente falando, nossa, Fabi, eu mando mensagem pra você, você não me responde. Gente, é porque a demanda é muito grande, tá? Não é porque eu não quero não te responder. E aí, eu vou fazendo o possível pra responder aqui, responder ali e responder, responder. E aí, fiquei lá, gente, ó, uma hora trabalhando, uma hora eu tirei pra responder direct hoje. E aí, aconteceu o quê? A hora passou e agora eu não vou tomar mais café da manhã, porque já já é o horário do almoço, o marido vem e quer almoçar com ele, ó. Vou ficar no meu purim, no meu purim, purim mesmo e tá tudo bem. Porque como geralmente eu não janto com o marido porque ele janta muito tarde, gente. Meu marido não janta antes das oito da noite, mesmo ele sabendo. Eu falo pra ele dos benefícios de jantar cedo, mas ele não gosta. Ele gosta de jantar às oito horas da noite. E aí, o que que acontece? Como ele, né, já emagreceu vinte e dois quilos, ele jantando sempre nesse mesmo horário, o emagrecimento dele bloqueou. Ele quer emagrecer mais dois quilos, mas por ele não mudar o horário dele jantar, ele não tá conseguindo o emagrecimento. Porque influencia muito os horários que a gente come. Muito demais. Não fomos feitos pra comer depois das seis horas da tarde e até ao máximo seis horas da tarde. Por quê? Por conta dos hormônios. Pra que a gente tenha maior saciedade. Então, por isso que quando eu acordo, na maioria das vezes eu não acordo com fome. Porque eu sempre janto cedo. eu nunca deixo passar das cinco horas da tarde. Gente, é raramente as vezes em que eu janto lá pra seis horas. É muito raro. Eu já criei esse hábito. E pra mim, é muito melhor eu jantar esse horário. Quando eu janto, às vezes quando eu abro a exceção, que eu vou jantar fora desse horário, gente, pra dormir é uma dificuldade. Eu fico rolando na cama, não consigo dormir porque meu estômago tá cheio. Porque mesmo eu que não preciso mais emagrecer, eu ainda cuido dessa parte. Sabe por quê? Porque o doce, ele vicia. E quanto mais eu alimento o meu vício, mais eu quero. Lindo dia, bora. Vamos pra cima que hoje é quinta, amanhã cestou já. Dezessete horas de jejum, minha gente. Como eu falei pra vocês hoje, vou fazer um protocolo de só carne. Tem machixe, que sobrou de ontem, com tomate, tem alface, mas não quero. então vou comer só proteína. Gente, saciedade é o que temos por aqui. Porque quando a gente come só proteína, dá muita saciedade. Então agora eu vou almoçar, que eu estou com fome. Como eu falei, eu queria ter tomado café da manhã, mas como demorei, né? Então agora, bora comer. Delícia. Ó, franguinho e molho que eu fiz, linguiça de porco e comer essa delícia aqui agora. Agradecer a Deus pelo alimento, que Deus abençoe aí o seu alimento, que nunca falte o pão de cada dia na sua casa, na sua mesa. É o, em nome de Jesus, é a minha oração todos os dias, para Deus. Então vamos comer. Minha gente, já está na hora de eu jantar, porque geralmente eu janto cedo, principalmente quando eu vou para a igreja. Mas gente, de verdade, como eu comi só proteína, eu ainda estou muito saciada. Agora de pouco tá famidando, teste um pouquinho de enjoo, sabe? porque eu tomei muita água hoje. Tá muito, 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 muito calor aqui. E como eu não gosto de jantar tarde, provavelmente hoje eu não jente mais. Aqui nesse lugar onde eu gravo, aqui na minha sala, não fica legal a imagem para vocês, gente, porque a claridade bate. E aí fica muito ruim, eu fico tentando achar uma posição para vocês me enxergarem direito e a imagem não ficar tão ruim. Enfim, gente, como eu praticamente acredito que eu não vá jantar mais, eu já vou encerrando o vídeo por aqui, porque eu ainda estou muito cheia. E quem faz a dieta low carb entende do que eu falo. Quando a gente come comida de verdade, nós passamos tempo, muito mais tempo nutrido. E é impressionante como tem dias, principalmente no calor, gente, a minha fome reduz demais. Então, uma ou duas alimentações no dia, para mim, já é o suficiente, eu não sinto fome para comer. E hoje em dia, como eu estou só na manutenção do peso, eu sigo real mesmo, a minha fome real. Eu não fico forçando o jejum ou fazendo o jejum e contando as horas. Eu acabo falando para vocês no vídeo, porque eu mais ou menos baseio, né, ah, eu já teito a hora e eu estou abrindo minha alimentação a outra hora, então é mais ou menos 16 a 17 horas de jejum. Ontem eu fiz duas alimentações, hoje eu vou ficar com uma só, porque realmente, gente, se eu for forçar a comer agora, eu acho que é perigoso até eu vomitar, porque eu de verdade não estou com fome e estou sentindo um pouco de enjoo, por quê? Porque eu comi só carne e tomei muita, muita água. Agora mesmo, eu acho que eu vou lá na cozinha fazer uma água com sal e limão para melhorar esses sintomas que eu estou sentindo, que é um sintoma normal, acontece, tá? Quem tem uma alimentação mais saudável de vez em quando, quando você abaixa os carboidratos, né, e aí você, ou então você toma muita água no dia, pode acontecer, tá? Esses sintomas de um leve enjoo, sabe assim? É aquela sensação de não fome e aquela sensação de um leve, você está cheia e ao mesmo tempo meio enjoada. É isso que acontece, gente, são sintomas de cetose, tá? Isso, por que que isso acontece? Fabi, é cetose, tá bom? Então, a cetose, quando ela está no nível um pouquinho mais alto no nosso organismo, circulante, dá esses sintomas. Então, é isso, minha gente, explicando para vocês. Então, eu não vou comer mais hoje, provavelmente, né, eu não como mais. então, eu já vou encerrando o vídeo por aqui, espero muito que você tenha gostado de acompanhar mais esse Diário da Dieta. Quinta-feira, eu estou de volta, hein? Um beijo com todos, com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!